Pessoal, passando aqui para desejar feliz ano novo, um ano de prosperidade e muita alegria, saúde e paz para as pessoas que me seguem nas minhas redes sociais, no Youtube, no Instagram e no Facebook Então, desejo boa sorte, felicidade e que esse ano venha com muita alegria e paz Principalmente para a nossa família, para todos, esse vídeo não tem escolha, é para todas as pessoas que me seguem, certo? E os que não me seguem também, que ainda vai seguir, né? Estou aqui para fazer vídeo para vocês, toda hora que vocês quiserem e assistir, certo? Obrigado Deus, obrigado pessoal por mais esse vídeo E assistir, aí, saúde para nós todos, nesse ano novo que vem, 2021 Que seja melhor, que essa doença se acabe e Deus leve para o lugar que ela nunca deveria ter saído, tá bom? Obrigado pessoal